Quer baixar as melhores fórmulas gratuitamente de pré-hormonal, termogênico, suplementos para inibir apetite e muito mais? É só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo. E você também tem a opção de comprar diretamente em uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil, que é a Farmaforma, tem até um cupom com 10% de desconto. Tribulus serrestes ou maca peruana, qual é o melhor para aumento da texto? Então, assim, tem a diferença na questão que o tribulus é uma planta e a maca peruana é um tubérculo. Isso vai muito de cada pessoa, mas as pessoas sentem mais, principalmente na parte sexual, que é o grande objetivo do tribulus e da maca, mais na maca peruana. Sentem mais na maca peruana. Mas você pode até fazer um combo, fica legal, tipo, você coloca mil miligramas de tribulus e mil miligramas de maca peruana, fica legal. No big texto, como eu falei para vocês, já vai ter maca, vai ter tribulus e várias outras coisas também. O combo dos dois fica bem mais interessante, tá?